Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha e nesse vídeo de hoje pessoal vou estar ensinando a como desenhar passo a passo essa skin maravilhosa que é a skin caveira aí do Stumble Guys pediram bastante esse desenho aqui no canal, então já conto com o like de vocês aqui embaixo se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e bora para o vídeo Vamos iniciar então aqui pessoal o desenho da caveira do Stumble Guys, beleza? Primeiro passo para esse desenho aqui pessoal, antes de começar o desenho também não esquece que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima com vários desenhos aí da série Stumble Guys para você aprender a desenhar passo a passo, beleza? Vamos lá, primeira parte aqui é fazer um círculo grande, tá? Para a gente botar a base aqui do rosto, o foco vai ser o rosto, tá pessoal? Caso vocês queiram que eu faça aí de corpo inteiro pode comentar aí embaixo também, tá? Fez o circulozinho aqui, a gente vai colocar agora uma linha nessa parte de cima aqui para fazer a parte da coroa, né? Do personagem aí, beleza? Fez a linhazinha da coroa, a gente vai colocar uma linha nessa base de cá também, ó Mas Diogo, a linha está torta para o lado de cá sim, porque o lado de cá mostra mais Esse aqui mostra um pouco menos, tá bom? Feito isso, então a gente vai fazer primeiro aqui, ó Uma pequena linha aqui primeiro, tá? Nessa base de cá, né? Vamos acompanhar esse lado também no mesmo tamanho, tá? Nessa parte de cá a gente vai descer a linha mais aqui assim, mais ou menos Nessa parte de cá também, a gente faz os cantos mais arredondados, tá? A gente só vai trazendo essa linha para cá, ó Assim a gente vai unir esses dois lados aqui, fazendo um quadradinho, tá bom? Aqui no meio a gente vai fazer um circulozinho oval, não é bem no meio, né? Ele é mais para o lado, tá? Então vai ficar assim o circulozinho oval O lado de cá, pessoal, a gente vai fazer a mesma altura também aqui, só que um pouquinho mais, vamos dizer assim, um pouquinho mais fina, tá? Por conta aí da proporção do olho dele, né? Vou mostrar para vocês agora, passo a passo, só um pouquinho aí, ó Nessa base de cá, como aqui, pessoal, mostra mais o rosto dele, tá? Aqui tende até a mostrar um pouco menos, então acaba que fica mais fininho, né? Não sei se vocês entenderam esse meu raciocínio, tá? Mas é mais ou menos assim, tá bom? Feito, a gente coloca o olho mais para esse lado de cá, tá? Como o olho dele aqui, ó Essa base da pupila está nesse lado aqui Naturalmente a gente faz um pouquinho mais para o lado de cá, para não ficar vesgo, não ficar torto, né? Depois disso, então, a gente vai fazer uma linha nessa parte daqui, ó Descendo, tá? Ela é meio ondulada assim mesmo, ó Passou aqui da base do olho, tá, pessoal? A gente já pode baixar essa pontinha aqui Como é um esqueleto, né? Então tende a ser um pouquinho mais quadrado o desenho, tá? Na parte de cá a gente vai descer uma linha aqui Para a parte da boca, tá? Eu vou colocar já uma base aqui, ó Seria uma meia lua nessa parte de baixo aqui Até a metade aqui da altura do olho, tá? A gente vai levar essa linha aqui para cima também, ó No mesmo tamanho aqui, tá? Depois a gente faz um encaixezinho aqui, ó Para o lado de cá Deixa essa estrutura aqui bem grande, tá? Então a gente vai fazer uma linha mais ou menos aqui, ó Essa base aqui da parte da cabeça Lembrando que a gente arredonda esse cantinho aqui também, tá? Pessoal, se você estiver com dúvida aí Você pode comentar aqui embaixo E também você pode ir pausando o vídeo, tá? Faz demagarinho que você vai conseguir, tá bom? Depois disso, então, nessa base de cá A gente vai só refazer essa linha aqui Deixando um pouquinho mais encurvada aqui Nessa parte de cá vai ter esse encaixe aqui, ó Da parte do... Da coroa, né? Que tá toda uma coroa ali, beleza? Aqui na base do rosto, pessoal A gente vai fazer essa parte de cá A gente começa primeiro com uma pequena curvinha aqui Para a base do nariz, tá? O lado de cá também, ó Se quiser já passar o lápis aqui, pessoal Fique à vontade, tá? Pode passar o lápis assim se quiser Pode passar o lápis também aqui nessa parte de cá, ó Depois a gente vai passar a canetinha de arte final nele Aí vai ficar tudo escuro essa base aqui de dentro, tá? Isso nos dois até vou passar Pra vocês mesmos que vai ficar aqui mais ou menos assim, ó Vamos passar o lápis aqui Pra vocês entenderem bem o conceito do desenho aqui também, né? Deu Feito isso, então, pessoal Temos a base aí do rosto, tá? Vamos fazer agora o detalhe da boca, né? Aqui é bem simples, ó A gente faz uma linha aqui Subiu, tá? Faz um vãozinho entre meio dos... No meio da boca Que não seria os dentes, né? Porque não tem mais dente Por ser uma caveira A gente faz mais uma linha aqui também, ó E faz esse contorninho pro lado de cá Fechando, ó Essa base da boca dele, tá bom? Assim já temos o rosto agora finalizado, tá? Pessoal, se quiser aumentar um pouquinho mais o nariz Pode aumentar também aqui Beleza Nessa parte de cima aqui A gente vai colocar uma pequena Vamos dizer assim Não chega a ser bem uma curva, né? Quase um V aqui, mais ou menos Beleza Depois disso, nessa parte de cá, ó A gente vai trazer uma linha aqui Vamos fazer um encaixezinho aqui pra cima, tá? Não é uma linha completa, né, pessoal? É somente o contorninho aqui, ó A gente vai fazer essa base aqui Vamos trazer uma linha até mais ou menos aqui assim, ó Pode colocar mais uma aqui também Só pra deixar esse espacinho aí, né? Na parte da cabeça dele, tá? Feita a coroa, então Então a gente vai fazer uma linha lá pra cima Quer dizer, fez a parte de baixo da coroa, né? Ó, ela vai ondular um pouquinho pro lado de lá Tá vendo aqui encurvar, na verdade, né? Na parte de cá a gente vai subir essa linha, ó Lembrando que aqui é o meio, né, pessoal? Então a gente vai deixar essa base aqui, ó Bem no centro, tá? Ó, a linha vem pra cá A gente vai trazer mais uma descida aqui também, ó E logo depois nessa parte de cá A gente vai fazer uma pequena curva Seria uma linha Na verdade é um V aqui, um V Ó, tô me confundindo já, né? Ó, a linha vem pra cá também E nessa base de cá A gente vai receber uma linha primeiro no lado de cá, tá, ó Leva a linha pro lado Aqui a gente vai subir um pouquinho pro lado de cá Fez o contorninho lá pra cima, ó Encaixamos aqui E vamos descer essa linha até aqui assim, mais ou menos, tá? Nessa base de cá, a coroa tá pronta A gente vai fazer um círculo aqui Beleza E um círculo mais arredondado aqui também Lembrando que esse círculo daqui Ele foi mais oval, né? Por conta da perspectiva ali, tá? Aqui como a base da cabeça corre lá em cima A gente vai fazer uma pequena curva aqui, ó Pra parte da cabeça, tá bom? Isso aqui é aquela caveira vermelha, tá, pessoal? Não sei se ela existe no game aí, né? No Stumble Guys Mas é a caveira vermelha, tá? Depois disso, então, pessoal A gente já tem a base aqui da coroa finalizada A gente pode até colocar mais uma linha aqui também, ó Beleza Vamos fazer um encaixezinho aqui Pra gente poder deixar mais um pouquinho mais detalhado Nessa base da coroa Beleza Feito isso, então A gente já tem a base pronta, né? Do cara da coroa Da cabeça dele, da coroa junto, né? Vamos fazer agora a parte Um pedacinho do corpo Tá bem pouquinho Essa parte de cá A gente faz uma pequena voltinha aqui pro pescoço, ó Faz uma camada, né? Já faz outra camada aqui pra baixo também, ó Fez a camada aqui A gente vai fazer Pequena curva pro lado de cá, tá? Nessa base de cá, pessoal Aqui na parte do rosto dele, ó Na parte do dente Na parte do dente, né? A gente desce uma linha aqui Mais ou menos, tá? Essa base aqui vai sair Por aqui assim, ó A gente já faz um encaixezinho aqui também Vamos colocar aqui, ó Alguns tracinhos, tá? São tracinhos mais grossos, ó Fazer uns dois aqui Acho que uns dois já tá bom Os tracinhos mais grossos Vou colocar mais um aqui Pra ficar legal Beleza Aqui nessa parte de cá A gente vai fazer a linha do braço Tá descendo aqui, né? Deixando assim por enquanto, tá? E pra gente completar essa base aqui Como essa parte de cá É a basezinha da roupa dele, né? Então a gente vai fazer um encaixezinho aqui, ó E vai descer essa partezinha da camiseta Que é uma camiseta preta Que ele tá usando ali, tá? Essa base de cá A gente vai encaixar a linha aqui pra baixo também Beleza Vamos fazer mais uma pequena linha Um pouquinho mais fina aqui, ó E ela vai subindo pra esse lado de cá Fazendo esse pequeno formato aqui, ó Esse formatinho que vai dar certinho aqui A base, né? Da gola Da gola da blusa Que ele usa ali Vou colocar alguns tracinhos também aqui Pra deixar um pouquinho mais enfeitado Vamos dizer assim Nosso desenho, né? O tracinho ele é opcional, tá? Se você quiser colocar, coloca Se não quiser Não precisa, tá bom? Vai dar um enfeite a mais no desenho aí E dar um tchê a mais no desenho, tá? Feito isso, então A gente vai descer agora aqui, ó Nessa base de cá Subir, na verdade, uma linha aqui E nessa parte de cá A gente vai fazer a linha do braço também, ó Assim, pessoal A gente já tem o desenho praticamente pronto, tá? Só vou colocar mais uma linha aqui Mas tá bem dizer pronto aí o nosso desenho Então só vou reforçar algumas bases aqui, ó E agora o que eu vou fazer, pessoal? Vou usar a minha canetinha nanquim aqui da Unipim, tá? Ponta 08 Pra fazer toda a arte final desse desenho Caso você não tenha canetinha nanquim Você pode usar uma canotinha Esse... Canotinha não Canetinha esferográfica de cor preta, tá? Canetinha big Canetinha normal Que você tem na sua casa, tá bom? E o lápis também que eu usei aqui É um lápis da Gabi 2 do Mappet Você pode usar qualquer lápis Que tiver na sua casa também Que vai dar certo, tá bom? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece, se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Tá que seu like ele é muito Mas muito importante mesmo Pra que eu possa saber Se vocês gostaram do conteúdo ou não E também não esquece de se inscrever no canal Muita gente assiste meus vídeos E não se inscreve, pessoal Vamos lá Vamos chegar a 120 mil inscritos Você tá muito próximo, hein? Então me ajudem aí Se inscrevam no canal É simples, rápido e de graça, beleza? Forte abraço Fique com a arte final E a pintura do desenho E até o próximo vídeo Fui! Fique com a arte final 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma